E aí, controleiros e controleiras, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do canal de ControloAutomaticoEducação.com. Meu nome é Sérgio Andrés Castanho Giraldo, e no dia de hoje vamos dar o começo a um novo curso no nosso canal. Hoje iremos começar o curso de Matilabi. Saiba inicialmente que esse curso de Matilabi já está muito avançado no meu canal em espanhol, mas eu decidi trazer ele para o canal em português. Esse curso está especialmente focado para aquelas pessoas que não sabem nada de Matilabi e desejam aprender como utilizar essa potente ferramenta de engenharia. Para que você não perca nenhum vídeo que eu vou postar aqui sobre o curso de Matilabi, eu vou linkar todos os vídeos nesse card que está aparecendo aqui acima, para que você tenha acesso a todo o curso, desde o primeiro capítulo e em ordem. Mas mesmo assim, eu vou deixar também na descrição desse vídeo para que você tenha acesso a todos os vídeos. Adicionalmente, é importante que você saiba que também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para o site de ControloAutomaticoEducação.com, onde você poderá baixar gratuitamente todos os códigos que a gente irá programar nesse curso de Matilabi. É hora então de dar começo ao nosso curso de Matilabi! Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. Para iniciar o nosso curso, começaremos dando uma introdução do que é o Matilabi. O Matilabi é uma sofisticada ferramenta de engenharia disponível para resolver problemas matemáticos de forma muito simples. O nome de Matilabi vem da abreviação de Matriz Laboratory, o que é Laboratório Matricial. Ou seja, esse software é muito potente para trabalhar com vetores e matrizes. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito utilizado, por exemplo, para a otimização de processos, para o cálculo numérico, para resolver simbólicos integrais, para trabalhar com escalares ou para fazer um monte de gráficos. Enfim, ele é muito potente para as nossas atividades na engenharia. Ao igual que Matilabi, existem outros softwares similares com os quais você poderá se deparar ao longo da sua carreira. Um dos mais conhecidos é o Octave, que é bem parecido com o Matilabi. Todos esses softwares são especializados para a resolução de cálculos numéricos, principalmente focados para a área de pesquisa e de engenharia. Mas, falar qual de todos esses é melhor é uma coisa ou uma tarefa um pouco complicada. Por exemplo, alguns são bons para resolver um determinado tipo de problemas, como por exemplo, o Matilabi, eu já falei que ele é muito bom para trabalhar com cálculos matriciais e vetoriais. Mas, por exemplo, outros, como o Matcad, ele tem uma ferramenta para que você consiga enxergar de uma forma mais bonita as equações matemáticas. Mas, no entanto, todos esses softwares são muito bons para você que está estudando engenharia. Se você considera que algum desses é melhor do que outro, deixe aqui na caixa de comentários para a gente conhecer seu ponto de vista. Mas, como nesse curso a gente está focado no Matilabi, vamos continuar observando quais são as funcionalidades que esse software pode nos oferecer. Inicialmente, vamos graficar aqui uma pirâmide onde a gente poderá classificar as linguagens de programação. Aqui na base da pirâmide irão as linguagens muito mais próximas com a máquina. E no topo da pirâmide irão as linguagens muito mais próximas com o programador. Na parte de baixo, então, temos as linguagens de programação de baixo nível. Entre as mais populares, temos o assembler ou o ensamblador. Esse tipo de linguagem de programação é muito dependente do hardware. Todo programa que você fizer no assembler, ele só irá rodar naquela máquina onde você programou ou para o dispositivo no qual você programou. Ou seja, ele terá problemas de migração se você quer levar aquele programa para outra máquina. Além disso, o ensamblador possui uma série de comandos mnemotécnicos. E por ser uma linguagem de baixo nível, quer dizer que é uma linguagem que fala mais a linguagem da máquina do que a linguagem do programador. Nesse contexto, quando você faça um programa nessa linguagem, você terá que detalhar passo a passo a execução do seu algoritmo para que o processador consiga fazer o que você deseja fazer. Em outras palavras, o seu código de programação terá um monte de linhas de código. Pelo tanto, muitas vezes se torna muito difícil programar nessa linguagem de programação. Porque primeiro, você tem que conhecer muito bem o processador para o qual você está programando. Segundo, você tem que ser muito específico e não pode obviar nenhum passo. E o tempo necessário para você desenvolver um programa será relativamente alto. No entanto, daqui a pouco, vamos ver uma vantagem de se programar em assembler. A gente poderia classificar linguagens de meio nível, aunque eles realmente não estejam aceitos assim como linguagens de meio nível, mas a gente poderia nomear eles como tipo uma linguagem a meio termo. Entre eles, poderíamos falar que está a linguagem C, a linguagem C++. Inclusive, a gente poderia falar que o Fortum também é uma linguagem de meio nível. Essas linguagens de programação já são linguagens muito potentes. Com essas linguagens, a gente consegue fazer um monte de programas e solucionar um monte de problemas que atualmente a gente teria nas nossas vidas como programadores ou como engenheiros. E com esses software, com essas linguagens de programação, você tem programado diversas aplicações ao longo da história. Por exemplo, um dato curioso, as primeiras versões do MATLAB foram programadas no Fortran. Já esse software, então, tem uma potencialidade tremenda e vai nos economizar um monte de tempo na hora de programar, em comparação com o programa feito no assembler. E com essas linguagens, agora eu não teria tanto esse problema de migração, porque eu poderia programar para uma máquina e esse programa também iria funcionar em outra máquina. Depois disso, a gente tem as linguagens de programação de alto nível, dentre as quais poderíamos falar, por exemplo, algumas como o Python ou o Java. Já essas linguagens de programação são muito mais fáceis de programar. Você consegue criar aplicações poderosíssimas com essas linguagens. são muito mais fáceis de aprender e é porque eles já se ubicam bem próximos no topo dessa pirâmide. Pelo tanto, eles já são mais próximos à linguagem de programação que fala o próprio programador. Já com essas linguagens, você conseguirá fazer um monte de aplicações muito sofisticadas, por exemplo, para a área de pesquisa, para a área de engenharia, para aplicações web, aplicações no celular, entre outras. E por último, a gente poderia colocar no topo, por exemplo, o MATLAB, que é uma linguagem de altíssimo nível. Ou seja, programar em MATLAB é muito mais simples que programar em qualquer de todas essas linguagens que a gente está trazendo como exemplo. É porque é o MATLAB, uma linguagem interpretada, que ele já faz por trás um monte de códigos e execuções que facilitam a nossa vida. E o programador só tem que se preocupar para digitar os comandos que ele precisa para resolver seu problema, mas ele não teria, por exemplo, que implementar uma rutina ou uma aplicação, por exemplo, para fazer algo tão simples como um produto matricial, porque já ele faz tudo isso por baixo. Então, a gente está vendo aqui a nossa pirâmide. A gente está vendo, então, que no topo iriam os programas que falam mais a linguagem do programador e no fundo seriam as linguagens que falam mais a linguagem da máquina. Essas linguagens no topo, então, você vai precisar muito menos linhas de código para conseguir rodar o seu programa. No entanto, numa linguagem de baixo nível, você terá que fazer muitas linhas de código para fazer a mesma coisa. Mas, em contrapartida, se você faz uma linguagem em ensamblador, esse programa será muito mais otimizado, muito mais rápido, a comparação, por exemplo, se você faz um programa numa linguagem de alto nível, porque essas linguagens aqui têm que carregar um monte de biblioteca, têm que carregar um monte de arquivos. Enquanto essa não, essa é muito mais direta. Apesar de que tenha mais linhas de código, ele está falando praticamente a mesma linguagem do processador e o processador consegue ser aproveitado ao máximo. E, por isso, será muito mais rápido um programa feito em ensamblador. No entanto, é muito mais difícil de se programar. E aqui vem, por exemplo, o MATLAB, por ser a altíssimo nível, ele às vezes não se torna interessante para aplicações práticas. É por isso que ele é mais utilizado na área de estudo e de pesquisa. Porque a gente utiliza o MATLAB principalmente como um software de prototipado. Ou seja, você tem uma ideia, você vai testar sua ideia no MATLAB, porque você consegue programar muito mais rápido no MATLAB. Ou você tem algum conceito que aprendeu na engenharia, você pode utilizar rapidamente o MATLAB para ver como é que funciona aquele fenômeno. e se você vê que ele funciona depois de você testar, modificar, divulgar seu código e uma vez que está tudo certinho e você tem certeza que ele funciona e você quer implementar, aí geralmente o que o pessoal faz é migrar aquela linguagem para linguagens, por exemplo, de alto nível, como Python ou Java, ou diretamente para essas linguagens aqui de médio nível, como a linguagem C ou Fogtron, para efeitos de implementação, porque essas linguagens aqui são muito mais rápidas para aplicá-las industrialmente, por exemplo. Vamos observar algumas das aplicações que você pode esperar resolver com o software de MATLAB. Uma das principais é que com o MATLAB você pode resolver problemas de controle de processos, o qual é a área especializada desse canal de controle automático e educação na sua versão em português. Se você vê nesse canal, a gente tem muitos problemas da área de controle e muitos deles, vocês verão que os exemplos serão sempre feitos no MATLAB, onde a gente irá desenvolver diferentes controladores e esses controladores aplicarão uma lei de controle ao processo industrial para a gente obter as especificações de dinâmica desejadas. MATLAB também é muito bom para problemas de modelagem de processos físicos e químicos. Por exemplo, na indústria existem diferentes processos, como por exemplo, colunas de destilação, reatores, também para processos, por exemplo, elétricos, como condensadores, motores, torres eólicas. Também para processos biológicos, por exemplo, o crescimento de bactérias. Enfim, para tudo que você quiser modelar o comportamento dos sistemas, o MATLAB é muito bom para esse tipo de modelagem, para que você entenda como se comporta o seu sistema. O MATLAB também é utilizado para o processamento de imagens. Então, você pode pegar diferentes imagens, pode analisar a imagem, colocar ruído, identificar pessoas, identificar objetos. Tudo isso pode ser feito com esse software. Também é muito utilizado para a otimização de processos. Uma das disciplinas mais importantes de toda a engenharia, porque com a otimização você consegue, por exemplo, achar pontos máximos, pontos mínimos, pode otimizar como tal o processo que você esteja estudando. Também o MATLAB é muito bom, por exemplo, para criar esse tipo de gráficos. Gráficos em 3D, gráficos em 2D, que permitem para o engenheiro ou pesquisador visualizar de uma melhor forma os resultados do seu estudo. O MATLAB também é muito utilizado, por exemplo, para o processamento de sinais. Você pode pegar algum sinal e fazer um estudo sobre aqueles sinais. Fazer, por exemplo, transformadas de Fourier. Pode utilizar ele para construir filtros. Ou para fazer, por exemplo, cálculos estatísticos diversos com aqueles sinais. E também, uma das áreas mais populares atualmente, é que com o MATLAB, por exemplo, você pode estudar, por exemplo, Machine Learning. Pode fazer redes neurais, por exemplo, para o modelado de seus processos através dessas ferramentas. Você está vendo então que o MATLAB possui diferentes aplicações. Aqui eu só mencionei algumas poucas, mas saiba que ele é muito utilizado para as grandes áreas da engenharia. E se você está estudando engenharia, será importante que você aprenda a programar hoje mesmo o MATLAB. Esse curso de MATLAB que a gente está fazendo aqui no nosso canal em português, e que eu já falei que ele está disponível completamente no meu canal em espanhol, você poderá seguir ele perfeitamente, sem importar qual a versão do MATLAB que você tenha instalado no seu computador. Por exemplo, você pode ter o MATLAB 2015, 2017, 2020, 2022. Sem importar a versão, você pode perfeitamente seguir esse curso, porque basicamente a mudança das versões unicamente modifica, por exemplo, às vezes, o visual do software. Mas a linguagem de programação sempre será a mesma. Talvez, às vezes, algumas funções sejam incorporadas em novas versões e algumas sejam deixadas para trás. Mas a gente irá vendo ao longo do curso como nós podemos contornar essas limitações de quando algumas funções sejam excluídas, por exemplo, nas versões atuais. Com isso, a gente conseguiu ver onde nós podemos aplicar essa potente ferramenta de MATLAB dentro da engenharia. Eu quero que você neste momento deixe aqui nos comentários qual é a sua faculdade, qual é a engenharia que você está estudando neste momento e por que você deseja aprender MATLAB. Se você tem algum projeto em mente onde vai implementar o MATLAB, eu quero também saber nos comentários para poder aprimorar estes vídeos. E adicionalmente, podemos escrever que outro conteúdo sobre o curso de MATLAB a gente poderia incluir aqui no nosso curso de MATLAB para iniciantes. Se você deseja continuar vendo o curso, basta com dar clique aqui para que continue com o seguinte vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para seguir aprendendo muito mais. E também se inscrever no canal em espanhol, onde já o curso de MATLAB está muito avançado. A gente então se vê na nossa próxima aula. Até mais galera! Tchau tchau! Tchau tchau. Tchau tchau!